Música Salve galerinha da Crocs Games, estamos juntos novamente para mais um vídeo Eu sou o Algo Crocs e hoje nós vamos aí do mangá do Shaka capítulo 2 Ilha da Rainha da Morte Vamos enfrentar Ikki de Fênix e os Cavaleiros Negros com status negativos muito chato Então deixa seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ficar ligado em tudo que nós vamos gostar Então vamos lá, essa formação é uma formação mais básica, não estou usando o Shaka Dayashiki do game Estou usando o meu Shaka Dayashiki porque ele também está reparado, funciona melhor, já tem bem upado também Então vou selar ali com o Shaka normal o Ikki, o Ikki de Fênix, beleza? Vou selar ele, maravilha, porque ele tem um dano muito forte Com a Luna não vou fazer nada, mas também não precisa utilizar a Luna aqui, você pode utilizar outro Cavaleiro Estou com a Luna só por estar mesmo Vou usar aqui a skill do nosso Shaka, Arayashiki, já tirei metade do PP da galera E todos eles tem dente do Dragão, né? E aí complica, ó, o Seiya Negro ali, o Pérez Negro já deu um ataque no meu Shaka e já deixou ele confuso E isso que é o problema nessa batalha, tá? Essa parada de confusão aí Porém, né? Como eu selei o Ikki ali e foi selando os outros Cavaleiros, não recebi tanto status negativo Agora o Shaka vai bater na gente, ó, maravilha, levou a Luna E agora eu vou, de novo, soltar aqui a skill do Shaka, a principal skill dele e levar geral E olha que, ó, ele vai bater na gente de novo E olha que toda hora dá confuso essas coisas, cara Todo ataque deles praticamente dá confuso, a maioria, né? E agora é só levar o Ikki, beleza? O Shaka dá conta, se você estiver bem ocupado ele, tá? No meu canal tem aí a análise do Shaka como equipado Beleza, galera? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou tentar ajudar você a passar Tamo junto, é nóis, é Crocs Games Valeu, até a próxima!